E agora vamos lá com ele, que é um cara que entende pra caramba de tecnologia, tá sempre ligado nessas coisas, Rafa Belo, Paísão Fresco. Deixa eu ver o tamanho da olheira. Tá legal, tá legal. Arrasa. Tudo bem, gente? Tudo jóia? Bom dia, tudo bom? Bom dia, Tati, bom dia pra quem tá acompanhando a Cultura TVC, a Casa do Sul, pra você, Totó. Bom, a novidade é uma coisa que vai ajudar bastante a gente, né? Nós, a comunicação, que gostamos dessa interação com as pessoas que estão aí, acompanhando a Casa do Sul, que acompanham os programas aqui da Cultura TVC. A novidade é que o Facebook, que é dono do WhatsApp, tá testando uma ferramenta nova no WhatsApp. A versão web agora vai poder fazer chamadas de vídeo e chamadas de voz. Sério? Então a gente, pra colocar outras pessoas através da chamada de vídeo e de voz, vai ficar bem mais fácil, né? Então isso já é uma promessa desde julho, né? E agora começou a criar forma, então tá em fase final de teste. Então mais algumas semanas pra o pessoal começar a disparar pra os smartphones, né? Beta, que é a versão Android, versão iOS, e depois a gente começa a fazer o download em grande escala pra usar essa ferramenta nova da versão web. Eles atualizam a versão mobile, depois atualizam também a versão web pra ser compatível. E tem até uma imagem, né? Que ficou bem legal, do novo layout do WhatsApp web. Então assim, a interface dele ficou bem mais interessante, mais legal pra você poder usar a versão web, conversar com as pessoas por chamada de voz e vídeo. Isso vai ser muito legal. Toto, mais uma vez, com certeza, é fruto da pandemia. Aquilo que a gente vinha falando desde o início do programa. Com certeza, né? O WhatsApp já dá pra mudar a cor, já, né? Já, tem a versão escura, né? Mesmo no laptop, né? No computador, né? Todos agora têm essa versão, né? O Facebook começou a liberar primeiro com a versão do Facebook, depois foi pro Instagram, e agora tem essa versão de você escurecer pra ter até uma questão de visualização melhor. Verdade. Adaptação em alguns ambientes, pra não ficar tão forte no visor. Então também tem na versão no WhatsApp. E como vocês falaram aqui também, que tudo fruto da pandemia, né? Quando começou a pandemia, as pessoas começaram a fazer videoconferências, a gente usou várias ferramentas de teste, teve uma que se sobressaiu, que foi o Zoom, o WhatsApp não foi nem bobo, e lançou também uma versão dele, né? Pra que você possa conversar pelo próprio WhatsApp com várias pessoas, né? Sim. Começou com quatro, hoje já tá na casa de vinte pessoas, que você pode conversar gratuitamente pelo aplicativo. É porque o Zoom acho que é pago, não é? O Zoom você consegue falar com várias pessoas, mas tem uma hora na versão gratuita, pra agora falar na versão paga, aí você fala limitado. Ah, tem uma hora, então. Tem uma hora pra falar na versão gratuita. Uma hora acabou a jogada. É, aí corta, você tem que fazer de novo uma nova chamada. É que nem o Skype, né, gente? Um transtorno. O Skype também tem essa coisa de... O Skype também. Há muito mais tempo a versão de você falar com várias pessoas. Eu usei Skype lá em 2011, já tava com essa ferramenta, e você falar com até dez pessoas. Eu acredito que hoje aumentou ainda muito mais com essa questão de hoje todo mundo fazer... Mas também tem um limite, se não for... Tem um limite. Aí também tem questão de conexão. Na época, a questão da conexão. Quem puxava a ligação, tinha que ter uma conexão boa. Senão começava a cair todo mundo, ninguém conseguia entender nada. Mas aí, tudo atualizou, tudo mudou. A gente tem aí o WhatsApp Web, tem agora o Zoom, que não tem as versões do Skype e outros aplicativos que também estão fazendo a mesma função. Pra quem viu ICQ agora... Pra quem batia papo. Na sala de bate-papo UOL... UOL! UOL! Nossa, que é mais antiga ainda. Qual que era o seu nome na sala de bate-papo UOL, Rafa? Olha, por incrível que pareça, eu não usava o meu nome. Eu usava um outro nome. Usava o Nick. É, um Nick ali mesmo. Olha, só outra coisa também que eu antigamente usava, né? Um Nick. É, pois é. Eu sempre fui Tati e Simon. É? Nunca me escondi. Não, né? Eu me escondia, mas depois, né? Fala, não, eu sou essa pessoa que... É que tem algumas salas lá no bate-papo UOL, que também não dá pra você mostrar o nome, né? É, não. Porque tinha a questão também de entrar na sala de bate-papo UOL, da sua cidade, e cair com alguém do seu bairro. Isso! Olha, o cara tá desesperado atrás de alguém. Não dá, né, gente? Então, por isso que usava o outro nome. Valeu, Rafa. Obrigadão pela participação. Volto na próxima semana pra atualizar mais isso aqui da tecnologia pra quem tá acompanhando A Casa é Sua.